Osss! Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre Quedas no Karatê. Muita gente não sabe, mas o Karatê tem queda, sim. Claro que são quedas diferentes das quedas do judô, do jiu-jitsu ou do wrestling. Porque no Karatê a gente não tem o costume de treinar as quedas agarrando, seja o kimono ou seja agarrando as pernas ou a cintura. Mas nós temos quedas sim. E eu vou mostrar hoje algumas quedas e em especial duas quedas que eu uso muito dentro do jiu-pumitê. Já usei também em competição e são quedas que funcionam muito bem. Como eu expliquei antes, as quedas do Karatê a gente evita segurar, porque não é o nosso estilo de segurar e ficar agarrado, como é o caso, por exemplo, do judô. A gente evita também mergulhar lá na perna para agarrar a perna, para tentar um single leg ou algum outro tipo de queda, como é o caso do jiu-jitsu, do wrestling também. Nós evitamos segurar na cintura, levantar. Esse não é o nosso estilo de lutar. Mas como são as nossas quedas? Bom, primeiro tem as clássicas, que todo mundo conhece, que é o ashibarai. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu fiz com uma das maiores campinas da história do Karatê tradicional. Sueli Souza, onde ela mostra o ashibarai com a perna da frente, que é a especialidade dela. Como faz? Pode ser assim, pode ser assado. Quando entra, ela puxa a perna da frente com a perna da frente dela. Derruba o adversário, a adversário no caso, e bate. O raciocínio desse vídeo dela, que eu vou deixar o link na descrição, é o mesmo para o ashibarai clássico, que é com a perna de trás. Eu uso bastante esse ashibarai. A perna vem lá de trás, fazendo um movimento semicircular, parecido com um ashigueri, só que baixinho. E o objetivo aqui não é chutar a perna do adversário. Nem uma batata da perna, muito menos em cima. Isso existe também, mas é uma outra coisa. Meu objetivo nesse caso não é agredir. Meu objetivo é derrubar. Então eu vou evitar fazer o ashibarai lateralmente. Por exemplo, eu venho e faço uma força para o lado. É muito difícil eu tirar o pé dele do chão assim. Geralmente, bate é como se estivesse tentando a ashibarai num topo. Eu venho aqui. Mas se pegar no ângulo errado, a pessoa não se mexe. Então qual é o objetivo aqui? É pescar, fazer um gancho com o pé e pescar a parte de trás do pé do adversário. E puxar para frente, na direção do dedão. Esse que é o objetivo. Então como é que funciona? Eu faço um movimento sem circular. Engancho. E baixo. Esse é o clássico. Legal. Só que eu vou mostrar para vocês duas quedas diferentes. E que funcionam muito bem. Vamos lá. Primeira delas. Tem que estar lutando numa posição de mesma perna à frente. Por exemplo, eu tenho que estar com a esquerda. Eu também estou com a esquerda. Então eu venho aqui. Eu anulo essa mão dele. Isso é importante. Eu anulo essa mão dele. Eu não posso entrar acima. Porque senão eu estou me arriscando a tomar um soco. Um golpe de encontro. Então é muito perigoso. E esse golpe de encontro, se eu não anular, pode ser com a mão da frente ou com a mão de trás também. Porque ele está totalmente livre. Então eu vou tomar o cuidado de anular essa mão da frente dele. Para dentro. Desse jeito. Quando eu anulo para dentro, eu anulo não só a mão da frente, mas também a mão de trás. E agora ele está incapacitado. Ele bate aí para a outra também. Bom. Feito isso. O que eu vou fazer? Vou dar um soco na cara aqui. Um guiato do que? Adiantando já o meu corpo. Não é um guiato do que clássico. Retinho. É um guiato do que adiantando. Bati. Daqui, eu continuo com a mão. Então, de novo. Eu venho aqui. Anulo a mão lá. Tum. Daqui, como eu expliquei, eu vou fazer o meu braço escorregar para lá. E o meu tronco vai ser jogado para cima dele. E a minha perna vem depois. Então eu bati, escorreguei o braço e entrei com a perna. Olha como é que eu já estou encaixado nele. Certinho. Não tem nenhum espaço aqui. Entre ele e eu não tem espaço. Porque se eu deixar espaço, ele não vai cair. Ele vai conseguir se virar, me agarrar. E aí virou. Discuta de pegada aqui. Não é isso que a gente quer. Então, ó. De novo. Anulei. Bati. Deixei a mão passar. Joguei o tronco e venho a perna. Reparem que eu continuo dominando essa mão dele. Isso é importantíssimo. Por quê? Se essa mão dele estiver solta, mais que eu esteja fazendo a técnica bem feita, ele tem a possibilidade de tirar o primeiro aqui e me abraçar. Aqui eu já não derrubo ninguém, ó. Não derrubo. Então essa mão dele aqui, ó. Eu continuo esgarçando ela para lá. Estou, ó. Fazendo um movimento. Os vetores de força ao contrário. Uma para lá e outra para cá. Esse braço aqui esticado. Não dobra não. Estica. E, ó, se fizer no peito, não cai. Se fizer no peito, ele não vai cair, ó. Então isso aqui, se fizer aqui, ele tira a cabeça por baixo. Aqui é para entrar, ó, embaixo do queixo aqui, ó. Exatamente no pescoço. Esticada. Feito isso, eu vou fazer um movimento agora de condução dele para onde eu quero que ele vá, que é para baixo. Então eu não vou fazer assim com ele. Eu vou fazer assim com ele. E essa minha perna vai servir como cálcio. Vocês lembram da cama de gato? Como é que era a cama de gato? Vinha alguém e ficava aqui assim, não é? Essa brincadeira meio idiota que se fazia quando muitos eram crianças. E vinha um outro pateta lá empurrada e você caía. Já fizeram isso comigo. Uma roubeira isso. Mas, na verdade, é uma cama de gato que a gente está fazendo. Mas a minha própria perna vai servir como apoio para que ele não consiga. Porque se a minha perna não estiver aqui, ó, se ajeita. Ele não cai. Ele se ajeita. Então a minha perna está aqui. Ó. Eu esgarço essa mão para cá. Eu não vou soltar essa mão em momento nenhum. Esse aqui no pescoço. Agora eu vou fazer um arco descendente. Se precisar, eu vou virando junto, ó. Pronto. Vem que eu virei com ele. Essa mão aqui que eu não soltei em momento nenhum. Eu continuo esgarçando. E agora meu joelho, ó. Vai nas costelas dele. Claro que dentro de academia a gente toma muito cuidado para mim quebrar. E daqui eu posso bater. Me abaixo. Joga força descendente. De novo. Vamos fazer agora tudo de mãos. Vamos lá. Estão movimentando, movimentando. Conseguindo. Vamos bater. Pum. Passei. Passei. Derrubei. Bati. Se precisar, pode usar a ajuda dessa mão. Mas não é o ideal. Porque aí eu vou ter que perder essa pegada, ó. Mas às vezes o cara é muito pesado. Eu já fiz isso. Eu solto e boto a mão aqui, ó. Eu já fiz muito isso. Só que agora eu não tenho mais o domínio. De novo. Passei o bico agora. Olha como funciona mesmo quando a pessoa é mais leve. Passa o passo. Um. Passou. Ó. Onde está certinho o joelho dele na minha costela flutuante aqui. Mais uma última vez. Deixa eu fazer. Agora eu usei a ajuda na mão. Por que eu usei a ajuda na mão? Só para que ele não caísse muito pesado. Eu segurei com essa mão para poder botar ele mais devagar no time. Esse é o tipo. Agora eu vou mostrar outro tipo. Ela é quase o contrário dessa. Mas é muito parecido. Vai me dar um doido aqui. Beleza. Isso é o que ele quer fazer. Quando ele entrar, eu faço muito isso em academia. Essa minha perna vai fazer assim. Vem. Ó. Não é tão difícil. Porque é um golpe longo o que ele está fazendo. É só encaixar o tempo. Vem. Ó. Ao mesmo tempo, esse é o meu braço. Vai defender. Vou fazer um Nagashiquê. Uma defesa de condução. Eu não quero bater. Bater. Eu quero conduzir o braço dele. Porque eu não quero perder o contato com esse braço. Eu não quero que aconteça isso. Não quero. Então vem. Eu estou aqui. Eu conduzo. E fez aquela volta com a perna. Agora aqui o raciocínio é igual a outra. Sabe? Eu estou todo invertido. Eu vou colar o meu corpo com o dele. Colocar o meu braço esticado. Esticado. Não assim dele. Porque eu não quero fazer ele para mim. Esticado. No pescoço dele. Aqui. Fica aí. Diferente do outro que eu derrubo para cá. E tem que pegar junto. Aqui eu vou derrubar para dentro. Então eu vou fazer. O que a gente faz para caramba em algo? Vira para lá. Gira. Só que em vez de fazer assim com a perna. Eu vou girar o cabelo assim. Ele vai cair aqui. Para onde eu vou conduzi-lo com o meu braço. Ó. Aquela mão eu não tenho como me dominar. Mas tenta tirar a mão dele. Ó. Está difícil porque o meu corpo está colado no dele. Se tiver espaço ele tira. Aqui ferrou. Aqui virou briga. Se ele fizer assim então ó. Aí virou briga. Então daqui ó. Eu viro para lá ó. Coloco meu joelho de novo aqui. Na costela dele e bate. Se ele der mole com o braço. Quando eu derrubar. Aí eu domino aqui. Melhora mais aí do domino. Vou mostrar um pouquinho na cara. Vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Ele estava caindo eu já estava batendo. Outra situação que pode acontecer. É da gente estar lutando espelhado. E eu quero fazer essa técnica. Tem gente que é muito boa em sair. Sai e volta do Juki. Sai e volta do Juki. A gente tem muito boa jeito de usar isso contra ele. Então eu fico aqui. Dou uma asteria. Meio lambido. Meio. Não tem nada a ver assim. Só para ele dar essa afastada. Quando eu cair com a minha perna no chão. Eu não vou cair aqui. Eu já vou cair com ela mais dentro um pouquinho. Ele que não sabe o que eu estou fazendo. Vai voltar seco para fazer isso. Batei mesmo. E aí eu vou fazer a técnica. Então eu vim aqui ó. Joga uma isca pra ele bater. Um. Mostra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vem seco. Ele tira. Gruda. Bate. Então gente. Essas são duas técnicas que eu uso muito dentro de academia. Uso também de competição. E que funcionam de verdade. Posse.